Fala aí galera, beleza? Aqui é o Salmo Uca e galera, estamos aqui no GTA V com mod Uber E hoje galera, eu estou com mod dessa BMW 750 Li Galera, olha essa BMW, mano, carro de luxo aqui hoje no mod Uber Vou colocar aqui em primeira pessoa Olha os detalhes dessa BMW Nossa, e esse aqui é modelo novo já Olha a frente dela Nossa, mano, essa BMW está bonita demais E lembrando aí galera, vou deixar o link dela aí na descrição, beleza? Olha aqui por dentro, mano, teto solar aí Nossa senhora, bonita demais, hein? Então vamos aqui galera, pegar o nosso primeiro passageiro Vamos ver Hoje a gente está nessa cidadezinha aqui do sertão Tem um passageiro nessa cidade aqui mesmo Passar por baixo aqui E galera, se você for novo aí no canal, mano, já se inscreva E deixa seu like aí que ajuda demais o canal, beleza? Hoje a gente não está trabalhando ainda na cidade Vamos trabalhar nessa cidadezinha aqui Vamos ver se o movimento vai ser bom Fazer a volta aqui Nossa, mano, será que eu vou ter que entrar com um carro lá dentro? Não vai precisar não Beleza, vai ser esses dois ali, parece um casal Nossa, mano, olha essa BMW, galera Nossa, essa é bonita demais Beleza, será que eles vão ficar aqui nessa cidade mesmo? Nossa, galera, olha essa viagem que eu peguei, mano 10 quilômetros Nossa, eu quero até ver Nossa, é lá pra cidade grande Nossa, eu vim trabalhar nessa cidadezinha aqui Mano, acabando que eu vou fazer essa viagem, então Nossa, essa viagem vai ser muito longa 10 quilômetros, galera Deu 1150 segundos Primeira viagem aí Que eu pego com essa distância Nossa, essa é muito longa mesmo Vou pegar aqui, ó Bom que vai ser só a estrada mesmo, a avenida A gente mete o pé, mano Estamos com essa BMW 750 Li Agora só acelera Nossa, agora vamos acelerar daqui demais Olha isso, está correndo a BMW? Nossa senhora Nossa, mano, estou reparando aqui que ela está sujando Nossa, depois eu vou ter que passar no lava-rápido ali Lá na... Lá na... Lá na cidade Eu passo no lava-rápido para lavar esse carro Nossa, eu comecei o vídeo e já estava limpo Agora já está toda suja Nossa, só mais 8 quilômetros, galera Estou metendo o pé aqui na BMW Vamos ver se a corjeta vai ser alta, hein Mano, aqui a gente consegue uns 300 conto nessa viagem Vou colocar aqui em primeira pessoa Olha isso, galera Segura bem, hein, mano Estamos pisando aqui, ó Está marcando quanto ali no velocímetro? Nossa, 180? Ali está marcando 180 Pior que a gente deve estar nessa velocidade mesmo Só tem que tomar cuidado Se não tiver nenhum guarda aí com radar Mas eu acho que não está, não Nossa senhora Vamos dar reduzida aqui Tem um cruzamento ali na frente Os farolzão dela Coloquei o Xenon na BMW O cruzamento é aqui, ó Aqui é perigoso demais Bora, vambora, vambora Pegar a faixa aqui da esquerda Nossa, deixa eu ultrapassar esse cara aqui pelo apostamento mesmo Vambora, galera Já foi metade aí da corrida 5 quilômetros que falta Pisando aqui na BMW Vambora Já corta pelo apostamento Mano, se a polícia ver isso aqui É multa na certa Perca até minha carteira Nossa senhora Mano, eu fui ultrapassar Quase que eu bato ali Nossa, olha a sujeira da BMW, galera Pegamos aqui Essa área do sertão Que é bem poeirada Mano, sujou o carro todo Passar aqui por cima Colocar em primeira pessoa E vambora Nossa, mano 210, galera Que tá aqui, né? 180 não Tá travada aqui no 210 Eu acho que essa BMW também tem um limitador aí De velocidade Por causa da segurança Chegando em Los Santos já Mano, a gente veio muito rápido Aceleramos tudo aqui nessa BMW É bom que ela corre, né? Se fosse um carro mais fraco aí Tava na metade do caminho Dois quilômetros que falta Aí, ó Vamos dar aquela reduzida Chegamos aqui na cidade Sai do acostamento Porque agora dá multa aqui Nossa, a gente vai ter que Pegar a direita aqui E depois a esquerda Nossa senhora Foi quase, hein? Só encostou Olha a cor da BMW, galera Olha isso, mano Pegar o sertão ali Nossa, eu nunca mais Eu vou fazer viagem ali no sertão O carro sujou todo Parece que eu fiz até rali com a BMW Nossa, mano Esse caminhão aqui Tá travando, hein? Atrapassei esse caminhão aqui Aí 700 metros Nossa, acho que hoje Eu vou fazer só duas viagens, hein? Beleza, galera Estamos chegando aqui no destino já Os caras vão ficar ali na frente Os caras não, né? O casal aqui Vai ficar aqui na frente Vou passar esse sinal E olha a cor que tá essa BMW, galera Tá muito suja, mano Eu tinha que passar no lava-rápido primeiro, né? Aí, ó Beleza, galera Ganhamos 117 aí, mano 47 de gorjeta Tem um passageiro ali embaixo Vamos pegar ele lá Nossa, o carro tá muito sujo Nossa, BM Colocar aqui em primeira pessoa Passageiro tá ali embaixo Vamos acelerar daqui Voltando com essa BMW que corre Nossa senhora Agora foi no zigue-zague ali Aí Beleza, galera Peguei esse passageiro aqui Nossa, acho que é os quatro Ah não, é só dois só Nossa, deixa eu sair daqui Nossa, mano Eu tô travando o trânsito ali Deixa eu subir aqui em cima do meio fio Beleza, o pisca-alerta tá ligado aqui Vamos ver, galera Vamos ver se a distância não pode ser muito longe Nossa, mano Cinco quilômetros, galera Mas tá bom Vamos embora aqui Vamos ver se vem carro aqui Aí não vem Tá vindo uma Land Rover ali Passou Beleza Agora eu subi aqui pra cima 426 segundos Vamos acelerar Vamos ver se a gente consegue Uma gorjeta alta Mano, depois eu tenho que até pedir desculpa aqui Os clientes Porque BMW tá sujo demais Outra passa Queria ver onde que eles vão ficar aqui, galera Nossa, mano É lá pra fora da cidade Que bom que é só pegar A avenida aqui Quer ver? Eu vou até furar esse sinal aqui Beleza Vamos pegar essa avenida aqui Que a gente vai sair direto lá no destino Falta 4 quilômetros Deixa eu ver quantas horas são Agora são 15 para as 8 aqui, galera Outra BMW aqui na minha frente Mano, essa aqui tá limpinha A sujeira que tá a minha Vambora Nossa, outra BMW tá limpinha A minha tá muito suja Nossa, o trânsito que tá dando aqui Horário de pico Vamos pisar Vamos pisar A gente tem que ganhar uma gorjeta alta Nossa, agora é só ir direto aqui Nossa, galera Tem 252 segundos Mano, será que vai dar tempo? Nossa, vamos pisar Vamos pisar Beleza, galera Já estamos chegando aqui no destino Mano, 189 segundos Tá faltando pouco Vamos andar rápido aqui Porque senão a gente vai perder essa viagem Nossa, essa BMW é muito forte Galera, eu gostei de trabalhar com ela no Uber Muito boa mesmo Aí, ó Chegamos aqui no destino Nossa, olha a cor da BMW, galera Game 49 aí A gorjeta foi baixa 13 só de gorjeta A gente pegou bastante trânsito aí Mano, acho que vou até parar o carro aqui Porque agora os Lava Jato Deve estar tudo fechado Como que eu vou comer alguma coisa ali na lojinha Ó, elas vêm aqui, ó Nesse restaurante Talvez se elas for embora lá pra cidade A gente leve elas de volta, né? Deixa eu parar a BMW aqui Aí, beleza Prontinho, galera BMW, mano 750 Li A nova aí Bonito mesmo o carro Olha a frente dela Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa um like aí Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui! Tchau 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 Tchau